Música Música Vai tirando, vai tirando Música Vai sair na grávida, vai saindo Vai dando espaço pra sair, vai saindo Música 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 A gente vai fazer mais a pegada. Boa! 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 Feche! 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 Enroga o braço! Vou bater a mão no bicho, que esteja! Enroga o braço! Ei! Mão no bicho! Olha só! Vou começar a levantar! Ele vai direto com essa guarda fechada! Tem que abrir a guarda dele! Domínio bicho! Vamos começar a levantar! Vai ficar de pé! Tira a mão dentro da sua nuca! Vai tirando a mão dentro da sua nuca! Vamos começar a ficar de pé! Boa! Nosso companheiro! Ei! Seu! 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 Quero chão! Quero chão! Quero chão! Boa! 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 Obrigado. Obrigado.